Oi gente, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, amanheceu um dia lindo aqui hoje, já fiz a minha caminhada matinal, como vocês podem ter visto aí, né? E gente, hoje eu tô vindo aqui pra trazer um conteúdo muito legal pra vocês nesse vídeo, que é sobre como que é o meu dia quando tem foto. Então eu vou registrar tudo hoje pra vocês, tá bom? Sempre falo no Insta, né, que eu vou gravar pra vocês, mas eu nunca consigo gravar tudo que eu quero. Então aproveitei que agora eu também tô aqui no YouTube, então vou gravar tudo bonitinho, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, desse conteúdo. Deixa aqui embaixo sugestões de vídeo que vocês querem ver, que eu faço com carinho. Tá bom, gente? Não se esqueça também de deixar seu joinha aqui, de se inscrever no meu canal, que me ajuda muito, gente. Muito mesmo. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Gente, aqui tem alguns looks que eu vou fotografar hoje. São quatro looks lindos, de uma loja muito linda. Eles não estão passados, tá vendo? Eu sempre gosto de colocar eles todos em cima da cama, montar o look com sapato, acessório, tudo. E depois passar a roupa, deixar bem passadinho pra fazer as fotos. Então tem todo um percurso por aí. E vou mostrar pra vocês. E aí 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 Tô pronta Pras fotos Agora eu só tô esperando a Má A Má é minha prima Ela que faz as minhas fotos E gente Nem parece que eu sou aquela menina do começo do vídeo, né? O que uma boa maquiagem não faz? E hoje, gente Tô fotografando Pra uma loja daqui de Jacutinga As roupas são maravilhosas Gente, é assim Sem condições Qualidade ótima Eu fico tão feliz, sabe? Quando eu me identifico com a roupa Porque aí fica tudo mais fácil, né, gente? Eu vou levar vocês comigo, tá bom? Falta eu arrumar a mala Do que eu tenho pra levar Acessórios Essas coisas E aí É só esperar Dar o horário pra ir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de chegar em casa Já tô aqui com o look Todo fitness Hoje eu tive foto também Com roupa de academia De caminhada pra fazer Foi uma novidade porque eu nunca tinha feito Meu cabelo já tá todo desmontado Gente, não consegui filmar durante as fotos Porque o tempo tava fechando E tava chuviscando Mas filmei onde eu tirei foto Filmei junto com a má, né Então eu vou deixar aí pra vocês Agora eu vou começar a editar as fotos E vou mostrar pra vocês como que eu faço Tá bom? Gente, já são sete horas Quase sete e meia E eu ainda tô aqui editando As fotos, né Gente, eu gosto de editar tudo com muita calma Sabe? Eu gosto de ver os lindos detalhes Essa pra mim é uma das partes muito gostosa também Depois, né De fazer as fotos E é isso Gente, tô caindo de sono aqui Vocês não tem noção Mas já acordei cedo também E... É isso, gente Meu dia termina assim Com edição de foto Provavelmente eu vou ficar até amanhã editando Porque daqui a pouco eles vão estar chegando Aí eu tiro o tempo pra ficar com ele E é isso, gente Ainda falta colocar as roupas dentro da sacola Tudo certinho, né Eu sempre devolvo, gente Do mesmo jeito que eu peguei as roupas, sabe Sempre muito bem arrumadinho Gente, eu vou deixar aqui Alguns resultados da foto Fiquei muito feliz Que as fotos ficaram assim, gente Muito lindas É, ficou do jeito que eu tava imaginando, sabe Eu comecei a fotografar em inverno agora Então... Eu vou deixar pra vocês o resultado Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá bom Não se esqueçam, gente De se inscrever no meu canal De deixar aquele joinha barulho pra me ajudar E também deixa aqui embaixo Sugestões de vídeos Pra eu estar trazendo aqui pra vocês Tá bom E pra quem ainda não me segue no Instagram Eu vou deixar ele bem aqui, ó Pra vocês, tá bom Me sigam lá Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades Estão sempre por lá Sempre em primeira mão, né Sempre mostrando meu dia a dia E é isso, gente Até o próximo vídeo Beijo